Fiz essa manteiga em 3 minutos no liquidificador. Pois é, né? Não tô acreditando, mas é a pura verdade. Aqui, pessoal, eu tenho 400ml de nata. Então, a gente joga tudo aqui no liquidificador. Olha que nata linda, meu Deus! Eu tô tentando de comer ela assim. Não precisa nem fazer a manteiga, assim tá bom. Pessoal, eu tô usando aqui 500ml de água e ela tem que tá gelada. Inclusive, essa aqui tá com gelo. Por quê? A água gelada vai soltar o soro na nossa nata e assim a gente vai fazer a nossa manteiga. Então, eu coloco tudo aí. Eita, bagaçada! Agora a gente tampa e vou deixar ele liquidificando por 3 minutos. Então, vamos lá! Olha só, pessoal! Deu uns 3 minutos aqui batendo, ele ficou em forma de chantilly. Então, a gente vai aqui deixar ela bater por mais uns minutos pra que possa tá aparecendo a manteiga. A gente só quer a manteiga. Olha isso aqui, pessoal! Acabou separando. Ficou só o líquido, então nós queremos o quê? Só a manteiga. Então, a gente vai tirar aqui, ó. Aproveitando o potinho mesmo da nata que a gente tirou e nós vamos colocar tudo aqui. Essa daqui, ela é sem sal, porque eu gosto da manteiga sem sal. Mas, quem gosta com sal, é só colocar uma pitadinha, tá? A minha vai ficar assim mesmo, quando eu gosto de manteiga com sal. Aqui, ó. E se você for apertando assim, ó, conforme você vai colocando, vai saindo a água. Então, você aperta, aperta toda a manteiga pra baixo e vai tirando o soro, ó. Olha isso! Muito bom! E olha, deu a quantidade de 200 gramas da melhor manteiga que você já fez e já vai comer na vida. Pessoal, vou aproveitar aqui um pão que eu fiz pro meu canal. Logo, logo ele vai tá aí pra vocês fazerem. Só vou pegar aqui um pedacinho pra experimentar essa manteiga. E olha que consistência linda que ficou. Dá uma olhada nisso. Caseiro! Manteiga caseiro? Adeus, padoca! Vamos lá! Nossa senhora! Eu vou comer! Eu vou engolir! Yum! Deus do céu! Que isso é uma coisa boa! Muito bom! Gente, corre lá fazer, porque tá muito bom! A nossa manteiga ficou aqui no nosso potinho, né? Que era da Nata, o pão tá aqui. E aí, quem vai fazer o café e vai me convidar, olha que eu vou na sua casa, hein? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijinho, beijinho. Naçarinhas!